Neste tutorial de desenho, você confere como desenhar o lobo no estilo de Simon Bisley. Rush Rush Rushers! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal Brush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e vamos fazer aquele lobo com aquela cara clássica também. A gente tá começando pelo clássico aqui nesse canal, com essa série de tutoriais aqui de desenhos de rosto no estilo quadrinhos, né galera? Então, vamos ver aqui um dos clássicos, o lobo no estilo do Simon Bisley. E o que a gente vai fazer, ó? Aquele ângulo bem de retinho, bem de frente também, que a gente já praticou aqui. Você já tá careca de saber como é que funciona. Porém, aqui eu tô usando um brush um pouquinho mais fino, porque o estilo do Simon é aquele estilo que tem muitos detalhezinhos. Então, vamos ver o quão rápido a gente consegue fazer isso daqui, né? Vamos começar com aquela nossa bolota principal de sempre, que sempre ajuda a gente ali a fazer o que a gente precisa. Marcar aquela linha central, mais uma aqui pro meio. E com isso a gente já consegue dar aquela raspadinha nas laterais e já ter uma boa ideia do que fazer pra começar o desenho. Algo importante desse lobo é que ele ainda é um lobo aqui que tem uns traços um pouco diferentes, né? Ele tem um rosto bem magro, eu diria. Não é super magro, mas é um rosto ainda assim bem magro comparado com outras versões que a gente vai ver dele aí, que tem realmente uma cara mais bizarrona. Então, aqui a gente vai ter um queixo na lateral muito forte, né? Muito assim protuberante, com traços assim bem forçadões mesmo. Isso aqui é algo que a gente vai ver nesse estilo do Bisley. E quando a gente for subindo mais pra cá, a gente também vai ter aqui um pouquinho de umas maçãs do rosto mais elevadas. A gente já pode até aqui posicionar um pouquinho as orelhas, uma azurebinha aqui, só pra gente ter ideia de onde elas ficariam neste desenho. E também vamos imaginar aqui o meio da testa, onde a gente vai ter todo aquele tipo de enrugamento, que será legal, que dá aquelas características bem únicas pro personagem. E aqui a gente já consegue começar a brincar com um pouquinho daquelas micro texturinhas, né? Que aqui vai ser realmente bem mais fino esse tipo de atenção aqui. Vai ser algo bem mais característico de um estilo com muito detalhe, né? Aqueles outros desenhos que a gente viu, especialmente daquele último Venom, é o tipo de trabalho que é feito um pouquinho mais na pressa, num estilo mais solto, né? Mais com uma força de uma outra forma. Aqui a gente tem força através dos mínimos detalhes e nessa posição aqui de um monte de coisa maneira acontecendo. Então você pode ver que na testa a gente já consegue gastar aqui um tempinho considerável. E a ideia é que você faça isso pra cada porção desse desenho mesmo. Você pode vir aqui e fazer um monte desses mini detalhezinhos com um monte de ruguinhas e coisas assim. O que é super legal, né? Eu adoro esse tipo de trabalho também. Tentar aqui marcar um lugar pro nariz dele. Não precisa ser tão longo assim. Eu tenho a tendência de fazer o nariz do lobo um pouquinho longo demais. Mas a gente pode marcar aqui ele, um nariz bem quadradão aqui, ó. Pra gente fazer isso daqui dar certo. E vamos subir ele pra cá. Beleza. Metade desse nariz eu vou jogar em sombra. Isso aqui vai ajudar a gente a criar um pouquinho mais de um lance dinâmico aqui. E vou até fazer aqui, ó. Esse lado também ser coberto por sombra, beleza? E vamos já preenchendo isso daqui. Preencher vai ser ainda mais complicado agora. Eu vou também manter aqui já, ó. Já vou incluir aqui uma sombra projetada desse nariz. Assim como a gente fez no Coringa. Eu acho que vai ser maneiro. Vamos colocar ela aqui. E agora a gente consegue puxar também alguns outros detalhes do rosto. Que vão fazer aquela expressão brava, bizarra do lobo. Que é aquela boca super torta. Que vocês com certeza conhecem. Aí se você conhece o personagem, você sabe que boca torta que é essa que eu tô falando. Que também tem aquele olho, né? Um olho aberto e outro fechado. Que é muito característico do lobo. E que me lembra o Deadpool, na verdade. Mas olha só. Eu conheço ela primariamente como expressão clássica aqui do lobo. Zoião. Um aberto e outro fechado. Cara esquisita. Bicho medonho. Então aqui vamos imaginar como é que essa boca ficaria. Ela viria um pouquinho pra cá. Talvez a gente possa fazer isso com linhas um pouquinho mais retas. A gente vai puxar esta boca até aqui. Vamos subir ela pra esse lado. E descer com ela aqui, ó. É uma coisa meio maluca. Que a princípio parece que não dá muito certo. Mas fica muito maneiro. Lembre de reservar um espaço aqui, né? Porque esse espaço é o espaço do bigode do lobo. E o lobo precisa descer o picote. Para ficar parecido com ele mesmo, né? Então deixa aqui esses espaços. Já vai reservando uns cantinhos pra todas essas coisas. Então vamos fazer aqui alguns dentinhos nele. O legal dos dentes é que a gente pode realmente fazer cada um deles aqui individualmente. Mas é sempre legal dar aquele espacinho branco, né? Entre um dente e outro. Isso aqui dá aquela quebra. E os dentes ficam maneiros, né? Não fica aquele negócio meio ridículo. Como se fosse um dente de plástico ou alguma coisa assim. Fica aquele dente realmente mais realistão. Mais brutal. E isso é maneiro. A gengiva a gente pode dar uma preenchida. E colocar aqui aqueles outros dentes lá do fundo. Os molares ali. Vamos colocar outros dentinhos aqui embaixo. E o lobo é o tipo de cara que você pode colocar ali um canino mais exacerbado. Que ninguém vai ligar. Todo mundo vai achar maneiro. Não pega mal não. E fecha ali daquele mesmo jeito. Então, e desse lado, né? Nessa lateral aqui você pode dar uma outra preenchida. Desse jeito aqui. Beleuza! Vamos fazer um pequeno lábio pra ele aqui nessa boca. Mas tem que ser um lábio bem fino mesmo. E esse lábio a gente pode colocar um pouquinho de uns tracinhos assim. Maneiro. E vamos colocar um bigodão nele aqui. Já que a gente tá numa situação muito boa aqui pra colocar esse bigode já. O bigode dele, nesse estilo do Simon, vai ter uma curvinha pra cá. E vai normalmente cair reto aqui dentro. E é isso que a gente vai ver. Aqui você pode adicionar alguns outros detalhes. E fazer esse bigode seguir esse formato. E aqui você pode realmente preencher isso bem preenchido. Porque esse bigode do lobo parece muito mais uma tatuagem do que necessariamente ali algo realmente construído com pelos. Então, não tenha medo. Vai na fé. E pode preencher esse bigode inteiro. Sem fazer nenhum detalhe de pelinho ou coisa do gênero. Vamos fazer aqui essa mesma construção pra esse lado. Pra que a gente consiga ter um bigodão acontecendo aqui. Mas esse lado do rosto a gente vai colocar ele também em sombra. Então, isso não será uma grande preocupação nossa agora. O que a gente pode realmente gastar um tempinho em fazer aqui é adicionar o melhão de cabelinhos e barbinhas e não sei o que. Pra que a gente consiga fazer essa cara dele aqui dar certo. E aquele negócio de tentar fazer todos esses pelinhos aqui. Seguindo um certo direcionamento. Eles não estão completamente a esmo aqui surgindo no rosto. Eles estão seguindo uma certa estrutura. Estão levando em consideração o formato 3D do que tá acontecendo aqui nessa cara. Pra que isso esteja funcionando. Uma coisa que eu vi também em algumas artes do traço do Simon do lobo. Era justamente esses pelinhos mais aqui no meio. Seguindo outros caminhos. Eu achei isso interessante. Normalmente a gente faz a barba um pouco previsível. Até isso o Simon consegue variar no trabalho dele. Então esse aqui provavelmente pode ser um estilo que muita gente aí vai gostar bastante de treinar e fazer também. Porque envolve realmente toda essa atenção extra aí de fazer um monte de detalhes. Um monte de tracinhos finos. E eu vou aqui já começar a colorir né. Preencher toda essa lateral do rosto. Porque a gente vai fazer um lobo aqui. Que tá nesse esquema de iluminação né. A gente fez ali aquele nariz assim. Eu acho que vale a pena a gente dar uma preenchida desse lado daqui também. Algo mais ou menos assim ó. Já pode ser legal pra gente dar aquela impressão de um desenho que tá. Aquela iluminação um pouco mais dramática acontecendo. Vamos marcar aqui também algumas outras linhas e coisinhas desse lado. E quer saber? A gente pode fazer aquele lobo que tem né. Aqueles traços mais cheios de cabelos e barbas aqui do lado. Normalmente isso varia né. Dependendo do estilo do que o Simon tá fazendo. O lobo vai ter mais ou menos cabelo na lateral da cara. E nesse caso aqui eu acho que a gente pode colocar bastante cabelo aqui desse lado. Algo assim. Bem desgarrado e sem muita preocupação. E logicamente a gente vai ter que adicionar isso também pra esse lado. Mas a gente pode fazer algo mais escuro. Porque não vai ter muita definição daqui mesmo. Então a gente pode fazer algo com menos preocupações desse lado. E aqui também alguns outros tracinhos pra gente preencher com mais detalhes. Ok. Acho que a gente acabou definindo bastante essa parte de baixo do rosto. Ainda não consideramos um espaço para os olhos. E aqui que a gente vai fazer ó. Aquele olhão triangular do lobo desse lado. Eu acho que isso é algo muito maneiro. Que fica legal realmente. É aqui onde a gente tá vendo realmente o que é estilização. Porque isso aqui não tem nenhuma pretensão de ser realista. Ou de fazer qualquer sentido real né. Ainda assim é muito maneiro e muito característico desse primeiro desenho do lobo aqui. Esse olho um pouquinho mais. Não sei. Me lembra o Spawn né. Aquele olho mais coisadinho. Não que essa tenha sido de fato uma referência pro Simon. Mas pra mim é uma referência pra eu fazer sentido desse olho maluco aqui. E vamos planejar aqui exatamente onde que a maquiagem do olho vai vir. Eu vou fazer algo mais ou menos pra cá. E a gente pode descer com ela por aqui assim ó. Então vamos fazer isso de novo. Fazer o olho mais ou menos por aqui. E a gente pode descer com isso para cá. E para cá assim no meio da cara aqui assim ó. Show de bola. Agora é só preencher isso daqui tudo. Você viu que preencher é algo que a gente faz com uma certa quantidade de vezes aqui né. A gente tá sempre preenchendo, 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 preenchendo. Altas paradas aqui nos personagens que a gente tá fazendo. Vamos colocar alguns outros tacinhos aqui em cima da cara. E a gente pode dar uma preenchida aqui. Pra isso eu vou aumentar o tamanho do meu pincel. Porque eu não sou maluco de ficar passando pincel tão pequeno aqui. Então só uma mentadinha no tamanho do pincel a gente consegue fazer isso. E normalmente né. Em técnicas tradicionais a gente realmente teria equipamentos diferentes. Para lugares e funções diferentes do trabalho né. Cada tipo de coisa vai exigir um tipo de ferramenta. Não tem nada de errado com isso. Então vamos fazer aqui um pouco disso. E olha só. A gente consegue ver que os formatos podem ser um pouco diferentes. Uma vez que a gente tenha preenchido tudo. Então algo importante da gente fazer é voltar atrás aqui. E fazer alguns ajustes né. Isso é algo também que você faria no meio mais tradicional de desenho. Talvez ali com uma tinta branca mesmo. Voltar e fazer esses olhos mais finos. E recortar o que precisa ser recortado neles. Então eu vou dar um aumento aqui desse lado. Eu acho que algo assim. Algo assim fica bem maneiro. A gente pode fazer isso. Isso aqui eu gosto ó. A gente pode fazer algo assim aqui desse lado. Show de bola. Vamos imaginar aqui então. Onde seria essa base do cabelo dele. Algo por aqui assim. E também a gente pode imaginar aqui agora. Um pouquinho dessa azoreba dele. Vamos fazer uma azurebinha aqui. Só pra gente ter uma orelha representada neste nosso personagem. Neste lobo aqui. No estilo todo inspiradão no Simon Bisley. Vamos fazer isso aqui pra cá. E o cabelo vai ser uma das áreas onde você vai ter bastante liberdade. Já que o Simon fazia vários estilos diferentes de penteados aqui pro lobo. E um dos que eu gosto bastante. É um daqueles primeiros quadrinhos que ele trabalha. Onde o lobo tem aquele cabelo ainda curto e espetado pra cima. Mas algo muito importante desse estilo de cabelo é que ele é feito com vários desenhinhos assim. De linhas com cabelos meio malucos subindo e dando volta. Então essa é a ideia do método aqui que a gente vai utilizar. É essa loucura aqui de fazer esse tipo de coisa. Meio que indo assim em direção e pra fora da cabeça do nosso personagem. Algo meio maluco mesmo. Eu não uso isso aqui nunca né. Eu nunca fiz nada desse jeito. Mas é um estilo muito interessante e particular de jeito de produzir cabelos né. E eu gosto bastante. Eu acho que fica muito maneiro. Vamos ver o que a gente consegue fazer aplicando isso daqui. Vai que fica legal né. Então vamos fazer um pouquinho mais pra cá também. Você pode ver que a ideia é realmente né. Meio que let it go né. Chama Frozen e vai na fé. Porque a ideia aqui realmente é pirar bastante. E fazer um cabelo bem emaranhado. E maneirão aqui para o lobo. Vamos lá fazer um pouquinho mais pra cá. Parece que ele não acordou muito bem esta manhã. Então algo assim é maneiro. E vamos fazer o mesmo aqui para esse outro lado. Cabelão espetadíssimo. E bem alto aqui desse jeito. Mais algumas linhas. E realmente aqui não tem um grande compromisso em fazer isso ficar bonito. A ideia é fazer ficar bem maluco mesmo. Para a gente ter um penteado bem doido. Então vamos continuar tendo bronca nisso. Aqui mais cabelos desse outro lado. Vamos lá fazer isso daqui funcionar. Vamos adicionar mais alguns cabelos aqui. Realmente a ideia é ganhar pelo peso. Ganhar pelo número. Vamos fazer mais um pouco pra cá. E é o que vai ajudar a gente depois. É colocar um pouquinho de sombra em um dos lados disso né. Para que a gente consiga dar um pouquinho mais de volume e definição para isso. Para que não fique parecendo só um conjunto maluco de linhas. Mas realmente fique parecendo um cabelão espetado completamente maluco aqui. Eu acho que parte desse estilo para funcionar a gente pode aumentar um pouquinho desse lado aqui. Essa cabeleira. E desse lado daqui também. Quem sabe um pouquinho mais de barba para ele desse canto aqui. E vou dar até aqui uma aumentada nesse queixo. Acho que pode ser legal. Beleza. Aqui em cima vamos colocar mais algumas dobras aqui na testa dele. Isso aqui é realmente a ideia de vamos encher de detalhe. Até ficar o mais maneiro possível. Porque essa é a vibe. Esse tipo de trabalho aqui também é muito legal. Eu gosto bastante de fazer. Porque permite essa liberdade de uma outra forma né. De realmente colocar um monte de detalhe maluco. E ver o que que acontece. Eu vou colocar aqui ó. Pelo menos um pedacinho aqui do que seria aquele colete que ele usava também. Então algo assim. Algo que a gente pode colocar aqui ó. Acho que dá uma ajuda para a gente. Quem sabe aqui uma sombra do rosto dele na própria cara. E aqui alguns músculos peitorais enfurecidos. Então vamos colocar aqui algumas sombras bem marcadonas mesmo. Realmente aqui áreas completamente pintadas de preto. Isso vai ajudar bastante a completar esse visual aqui. Então vamos lá ó. Isso daqui eu vou colorir inteiro aqui. Fazer uns tracinhos assim. Vamos colorir inteiro para cá. Este outro lado daqui também ó. Então só deixar aqui realmente alguns cantinhos. Mais claros. Isso já vai ajudar bastante a gente. Aqui também a gente pode marcar algumas coisas. Aqui uma sombra para a cara. Preenche tudo isso daqui. E para esse lado daqui também ó. Vamos fazer grandes sombras aqui. Olha só que esse é um estilo realmente que depende bastante. Dessa estética realmente bem sombreada né. Isso é bem legal também. Aqui eu vou acabar preenchendo tudo. A gente meio que vai ter que imaginar que existe aqui desse outro lado. Essas outras luzes e sombras acontecendo aqui na barba né. Se você sabe que de um lado do rosto existe. Você vai ter que meio que por inferência assumir que do outro lado também tem. Mesmo que você não consiga ver claramente. Quem sabe algumas indicações aqui ó. Já não são muito suficientes. Para a gente fazer parecer mesmo que existe uma barba aqui desse lado. Vamos fazer a mesma coisa com o cabelo aqui ó. Toda essa lateral desse canto daqui a gente pode realmente preencher bastante. Colocar bastante sombra por aqui. Algo assim. Que sabe um pouquinho mais ainda desse lado. Vamos preencher bastante ó. Assim como o rosto está bem preenchido. Aqui a gente vai ter esse tipo de coisa acontecendo também. Agora aqui em cima é onde a gente consegue realmente ir começar né. A diminuir, diminuir, diminuir a frequência e a influência dessas sombras. Mas acho que aqui embaixo a gente consegue se safar ainda com esse tipo de coisa. Lembrando que normalmente a gente teria ali uma cor cinza ou alguma outra coisa né. Algum outro tipo de tom de coloração. Que iria ainda preencher este cabelo aqui nessa parte de cima. Que ia fechar todo esse volume. Mas isso daqui já é algo bem legal para a gente começar a entender como é que funciona o lobo. Nesse estilo do Simon Bisley. Aquela cabeleira insandecida e maluca. Quem sabe pode ser até mais alta né. Dependendo ali da referência que você estiver se inspirando. Isso aqui pode ser muito maior e completamente insandecido né. Um cabelo realmente maluco. E eu acho ó. Realmente ó. Agora eu estou até satisfeito. Eu acho que ficou legalzinho. A gente conseguiu fazer aqui uma demonstração maneira. Espero que tenha sido muito útil para você. E você sabe se você assistiu todas essas séries de tutoriais diferentes aqui. Que essa série também está sendo feita para falar sobre o curso Introdução ao Desenho, Rosto, Expressões e Estilização. Que está aí com 50% de desconto. Onde eu passo todos os fundamentos para você conseguir reproduzir. Talvez esse mesmo personagem aqui em vários outros ângulos. Em várias outras situações. A ideia é que construindo uma base de conhecimentos fundamentais. Você esteja aí capacitado não só para reproduzir um personagem. Mas para fazer todo tipo de coisa. Inclusive criar os seus próprios. Então é isso aí pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais este vídeo aqui no canal Brush Rush. A gente se vê no próximo. Valeu e falou.